Neste vídeo, quero provar que o segmento AC é perpendicular ao segmento BD. Com base na informação que temos neste diagrama. Este lado tem o mesmo comprimento daquele, e este tem o mesmo comprimento daquele. Dou-vos uma pista. Vamos usar um ou mais dos nossos critérios de congruência. Daqui em diante, vou chamar-lhes apenas critérios. Os que conhecemos. Vou desenhar uma reta aqui. Isto é uma espécie de mala de ferramentas. Temos o critério lado-lado-lado. Se os três lados forem congruentes, os dois triângulos também serão. Temos lado-ângulo-lado. Se os dois lados e o ângulo entre eles forem congruentes, os dois triângulos também serão. Temos ALA, dois ângulos com um lado entre eles. E, por fim, o AAL. Dois ângulos e depois um lado. Todos estes casos são critérios de congruência. Implicam congruência dos triângulos em causa. Vou também fazer aquilo que chamamos prova de duas colunas. Não é obrigatório fazer isto, mas é o que costumamos ver numa das aulas de introdução à geometria. Por isso decidi dar-vos a conhecer esta prova. É um conceito bastante básico. Fazemos uma afirmação e, depois, temos de apresentar uma justificação para essa afirmação. Que é o que temos feito em todas as provas. Mas nem sempre as torturamos muito bem. Por isso vou fazer assim. Temos duas colunas. Assim. Aqui. Aqui teremos a afirmação. A afirmação. E, depois, a justificação. A justificação para essa afirmação. A minha estratégia será a seguinte. Parece-me fácil provar que o triângulo CDA é congruente com o triângulo CBA. Com base em lado, lado, lado. É um bom ponto de partida. Porque, começando a encontrar congruências, podemos começar a afirmar que há ângulos iguais. E posso fazê-lo porque este lado é igual a este. Este é igual a este. E ambos partilham este lado. Mas, desta vez, não quero limitar-me a fazer isto verbalmente. Quero fazer como deve ser nesta prova de duas colunas. Temos CD, o comprimento do segmento CD, é igual ao comprimento do segmento CB. CD é igual a CB. E isso é nos dado. Isso é nos dado. Estes dois segmentos têm o mesmo comprimento. Também sabemos que o comprimento do segmento DA é igual ao do segmento BA. DA é igual a BA. Isto também nos é dado. É nos dado pelo diagrama. Além disso, também sabemos que CA é igual a CA. Acho que podemos dizer isso. CA é igual a si mesmo e, como é evidente, faz parte de ambos os triângulos. Isto também nos é dado. Ou é óbvio através do diagrama. É óbvio através do diagrama. Parece-me óbvio. Ambos os triângulos partilham este lado. Temos dois triângulos cujos lados correspondentes têm o mesmo comprimento. Por isso, sabemos que são congruentes. Sabemos que o triângulo CDA é congruente com o triângulo CBA. Sabemos isso graças ao critério lado-lado-lado. E pelas afirmações que temos aqui. Aliás, vou numerá-las para que seja mais fácil referir-me-nos a elas. 1, 2, 3, 4. Critério lado-lado-lado. E afirmações 1, 2 e 3. As afirmações 1, 2 e 3 e o critério lado-lado-lado dizem-nos que estes dois triângulos são congruentes. Se estes são congruentes, sabemos, por exemplo, que todos os ângulos correspondentes são iguais. Por exemplo, este ângulo é igual a este. Vamos escrever esta afirmação aqui. Sabemos que o ângulo DCE... Esta será a afirmação 5. Sabemos que o ângulo DCE, que este ângulo, tem a mesma medida... Bem, podemos até dizer que são congruentes. A medida do ângulo DCE é igual à medida do ângulo BCE. BCE. E isto é comprovado pela afirmação 4. Isto é visível através da afirmação 4. Congruência. Posso escrever aqui entre parênteses. E a congruência dos triângulos implica que, bem, como fazem ambos parte deste triângulo maior, são ângulos correspondentes. Por isso, terão exatamente a mesma medida. Agora, parece-me que podemos fazer algo interessante com estes dois triângulos menores. O topo esquerdo e o topo direito deste desenho, que parece um papagaio de papel. Os dois lados correspondentes são congruentes. Os dois ângulos correspondentes também têm um lado em comum. Têm este lado em comum. Vamos começar por registrar que têm este lado em comum. Vou escrever a afirmação 6. CE. A medida ou comprimento deste segmento é igual a si mesma. Mais uma vez, isto é óbvio. É a mesma. É óbvio como se vê no diagrama. É o mesmo segmento. É óbvio como se vê no diagrama. Mas agora podemos usar essa informação. Não temos três lados. Ainda não provámos que este lado é igual a este, que da E tem o mesmo comprimento de EB. Porém, temos um lado, um ângulo entre os dois lados e o outro lado. Parece-me que podemos usar o critério lado-ângulo-lado. Então, podemos afirmar, com base no critério lado-ângulo-lado, que o triângulo DCE é congruente com o triângulo BCE. Quando atribuo nomes aos triângulos, certifique-me de que estou a usar os pontos correspondentes. Comecei pelo D, depois fui para o C e depois para o E. O ângulo correspondente, o ponto ou vértice correspondente deste triângulo é o B. Portanto, se aqui começo pelo D, aqui tenho que começar pelo B. O C, no meio, é o vértice correspondente de ambos os triângulos, por isso fica no meio, e depois vão ambos até ao E. Quer que fique claro a que corresponde o Q. E sabemos que isto é verdade através do critério lado-ângulo-lado. E através da informação que obtivemos de... Bem, já concluímos que estes dois lados são congruentes. Vimos isso na afirmação 1, que os ângulos são congruentes. Isto está na afirmação 5. A afirmação 6, indica-nos o outro lado. A afirmação 6. Se estes triângulos são congruentes, todos os ângulos correspondentes também o são. Sabemos, por exemplo, que este ângulo é congruente com este. Vamos escrever isso. Portanto, a afirmação número 8. A medida do ângulo, que chamemos-lhe DEC, é igual à medida do ângulo BEC. BEC. E isto é a consequência imediata da afirmação 7. Mais uma vez, são congruentes. Congruência. Congruência. E também sabemos, vamos registrar a afirmação 9, também sabemos que a medida do ângulo DEC, ou talvez seja melhor escrevermos desta forma, o ângulo DEC e o ângulo BEC são suplementares. São suplementares. Basta olhar para confirmar isso. São suplementares. Suplementares. O que significa que a soma das suas medidas dá 180 graus. E sabemos isso porque são adjacentes e os lados exteriores formam um ângulo raso. Formam um ângulo raso. Um ângulo raso. Depois, o passo que segue é este. Se sabemos que estes dois ângulos são iguais e que são suplementares, só podemos deduzir que sejam ângulos de 90 graus. Afirmação 10. A medida do ângulo DEC é igual à medida do ângulo BEC, que é igual a 90 graus. A justificação é um pouco mais elaborada. Podemos juntar estas duas afirmações. Fica afirmações 8 e 9. Estas afirmações significam que DEC... Posso escrever isto. A medida do ângulo DEC mais a medida do ângulo... Melhor, não quero fazer muitos passos de uma vez. Vou fazer isto pouco a pouco. Vou apagar tudo assim. A medida do ângulo DEC mais a medida do ângulo BEC é igual a 180 graus. E isto retira-se do ponto 9. São suplementares. Depois, podemos passar à afirmação 11. Em que se diz que a medida do ângulo DEC mais a medida do ângulo DEC é igual a 180 graus. Sabemos isso graças à afirmação 9 e à afirmação 8. Basicamente, pegámos na afirmação 9 e substituímos a medida de BEC, que é igual à de DEC. Se quisermos acrescentar uma afirmação 12, podemos dizer que a medida de DEC é igual a 90, que é igual à medida do ângulo BEC. A medida do ângulo BEC. E, mais uma vez, isto é retirado das afirmações 11 e 8. Como podem ver, estou a demonstrar um pouco mais, a fazer cada passo com muita calma. Nas outras provas, dizia apenas, isto implica isto ou aquilo, e já está. Se estes ângulos têm 90 graus, vou escrever a última afirmação. Afirmação 13, que era o que queríamos provar. Queríamos provar que AC é perpendicular a DB. AC é perpendicular a DB, ao segmento DB. E isso confirma-se através da afirmação 12. E já está. Fizemos uma prova de duas colunas. E provámos que este segmento de reta é perpendicular a este. com os critérios LLL e lado, ângulo, lado.